Oi docinhos, então, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser jogando essa torre purple que minha amiga me indicou, né? Então a gente vai fazer uma partida com a mola e outra assim. Galera, não liguem que eu tô gripada, aí minha voz tá meio feia, sabe? Por causa que eu tô gripada, mas não liguem, tá bom? E a gente vai ver, gente, a minha amiga falou que o nome da torre era Torre do Roxo, só que eu não achei essa torre, Torre do Roxo, só achei Purple Tower, que tava em inglês. Eu fiquei tipo, ah, que saco! Fiquei tipo, essa não é, é ou não é? Aí eu vim nessa, né, porque depois eu falo com ela porque ela saiu, ela tá sem net. Ai, gente, foi bem aqui que eu caí. Bem aqui, ó. Gente, eu tô com um negócio na gana. Oxe, por que só a vida da menina aparece? Ai, que caiva! Ai, não pode usar anesto assim. É um ranço, gente, um ódio. Eu liguei o barulho do fundo porque um é o da TV e outro é lá fora, meus vizinhos. Ai, gente. Ai, socorro! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu só perdi vida, não morre. Ai, galera. Vamos, pecinha! Ontem, eu fui ajudante na minha escola. Tá meio bugado isso aqui, gente. Ai, vou ficar transparente. Tá meio bugado aqui o jogo. Ontem eu fui ajudante lá na escola, né? Aí tinha que apagar o quadro super rápido. Meu pai amado, eu voei! E se eu tivesse com a mola? Vamos fazer esse experimento? Vamos fazer esse experimento. Tá bom, galera. Não vou mais roubar. Mas foi muito ótimo. Ai, meu Deus! Não pode encostar! Que isso! Ai, ai, quase que eu caí. Ai, ai, socorro! Socorro, meu Jesus! Ai, gente. Eu não vou nem tossir porque senão vocês vão me chamar de catarrenta. Ai, 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 ai. Pulei, aleluia. Aí, eu tô em primeira pessoa porque eu acho melhor. Tô enxergando nada. Ué! Ai, quase que eu caí. Tá tudo invisível. Eu acho que essa é a torre que minha amiga falou. Não sei, não tenho certeza. Ai, gente. Eu tô com medo. Será que há quantos minutos vai ter esse vídeo? Mentira. Gente, eu vou... Eu vou usar a mala só pra aligerar ou o quê? Só pra aligerar. Porque senão a gente vai ficar meia hora aqui, né? Tipo, eu caí e vou ter que voltar do início. Não. Ah, ah. Que raiva. Até que a mala eu sou ruim. Ah, não, 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 não. Eu vou pular de lá pra cá, ó Na verdade, todos têm Ah, passei Gente, vocês querem que eu traga vídeos com a minha amiga? Pera aí que eu vou tossir Se vocês querem que eu trague mais Que eu trague Tra... Traguem? Que eu traguem um vídeo com a minha amiga Ana Luísa Vocês curtem muito Pra mim poder trazer ela, tá bom? Que é impossível de convencê-la Né, Ana Luísa? Espero que ela assista esse vídeo Ela vai gravar comigo sim Se vocês pedem Ela é obrigada É, se vocês pedem Ela é obrigada Aí ela grava comigo Eu ligo pra ela, né Porque se ela vir aqui em casa vai ser um milagre Aí Ai, gente Ai, socorro Ai, eu morri Ai, eu ligo pra ela Vou até se longe do celular E a gente grava juntas Eu gosto de gravar com ela Nunca gravei Mas vai ser muito divertido Ai, gente Que saco Meu pai amado Não, 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 não Ai, gente É que eu tô Eu tô um pouco gripadinha Nossa, até ardeu a garganta agora Medo de cair Que nem eu fiz Que essa fase Meu Deus Passamos Ai, que saco A gente Fiquei sabendo Um babado Mas vocês não vão saber Porque envolve eu no meio E você Se eu não preciso saber Ai, gente Olha Ai, que legal Esse negócio que balança Gente Eu esqueci que não pode usar a mola Agora que eu lembrei Que tonta Agora essa primeira fase Vai ser usando a mola A próxima vai ser Não usando a mola Ok Que raiva Que ódio Gente Cadê? Deixa eu tirar a primeira pessoa Eu vou Né Chegar Lá na fase que eu tava Que é aquela lá Do coração Eu já volto com vocês Tá bom? Voltei, galera Já cheguei aqui Agora A gente vai ir com a mola Como eu falei A gente vai fazer depois A outra partida Sem a mola Pra ver, né Quanto tempo a gente demora Pra chegar no final Meu Deus Depois eu vou trazer uma água Aí eu corto Que raiva Galera Eu tenho que ir lá Buscar uma água Porque Porque Eu não tô aguentando isso Ai gente Que saco Que saco Que ódio Véio Véi Vou alapanar Vamos Tentar Tentar chegar na fase Fica aí Fica aí Calma Me dá Comirta Eu vou esticar Gente Espere só um pouquinho Que eu vou arrumar A coberta aqui pra ela Porque ela também Porque ela também tá com frio Eu já volto Galera Voltei Né Misericórdia Pera que agora Entrou outro gato Onde não devia entrar Gente Eu acho que agora Eu finalmente Posso gravar meu vídeo Em paz Fechei a porta Pros gato não entrar Depois eu vou tomar Um remedinho Né Pra soltar tudo Ai gente Eu já fiz tudo Ai ó Tô pouco me deixando Ai eu tenho medo Dessa fase Porque Não pode cair No buraco Descoração Essas das flores Só pode pisar Na pontinha Ai que soco Espera não cair Né Porque Já vai demorar Um tempão Ai gente Eu já vim avisar Né Desculpa se eu tô sumida Eu não tô postando Mais vídeo no tiktok Eu parei de postar Porque Ele está muito flopado Lá ninguém me segue Todo Tipo Eu tenho Duzentos e poucos seguidores Só que Ninguém interage No meu vídeo No meu vídeo Aí eu já tô Pensando em desistir A conta Tipo Não é drama Não é nada Só tô avisando Sabe Que eu tô pensando Em desistir Então se vocês Procurarem lá Procurarem lá No live castela E não acharem Minha conta Já sabem O que aconteceu Meu Deus Eu voei Tá Vamos lá Ai Ai Tô de vida Tá Quando é que vai acabar Essa torre Nunca Olha lá Tem mais umas 500 fases Gente Esse parkour Tá de palhaçada Com a minha cara Olha Que saco Que saco Que seco Gente Eu vou trocar De parkour Não dá Tá uma chatice Isso Ai Não vou jogar assim Não Meu Deus Que garganta Horrível Cara Que coisa Que caiu É que Não partei Gente É pra ir Pra onde Eu não sei Gente Pisa Nesses Nessas Bolotinhas Antiga Aqui Tu tem que fazer Um caminho Invisível E aqui Tu faz O que Antes Meu teletransporte Não foi Vou beber água Aqui Galera Calma A água Tá meio Morna Meio gelada Né Porque eu não Vou tomar gelada Pra ficar com dor de garganta E nem morna Pra não conseguir Tomar Misericórdia Deus me ajuda Pelo amor de Deus Ai Estrelai Meu dentinho Tá Bora continuar Ah não Tira de primeira pessoa Que primeira pessoa Não dá certo Pode pisar Eu não vou perder Que saco Ajuda aí Bolotinha Gente Cês vão ficar Com ranço De mim De tanto Eu ficar fazendo Eu vou ficar Com muito ódio De mim Ai E por que Que eu vou Temar Que dá Pra mim Tira Essa mão Eu já Sofri Por amor Sofri Mas agora Não era Winnie Agora Deu Uma Acalmada Gente do céu Como é que eu vou recuperar minha vida? Ah tá Ela vai crescer Uns poucos Ai Ai Quase que eu caio Ai Que médio Caio Ai misericórdia Deus me ajuda Pum 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 Ai Ai Não 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 Ai 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 Por que que eu morro Se morra Se morre volta do inicio Eu não tinha Eu não vou morrer Como assim? Não Ah não 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 Então Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já vai deixar o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Um super beijo Tchau Tchau